Mais 2.530 alunos de Minas Gerais concluíram o curso do Pronatec Brasil Sem Miséria. São cursos gratuitos de formação inicial e continuada em áreas como saúde, turismo, processos industriais, segurança e produção alimentícia. Os beneficiários recebem alimentação, transporte e materiais escolares. A meta do Plano Brasil Sem Miséria é capacitar até 2014 um milhão de pessoas. Para mais informações, acesse www.mec.gov.br.